Me arrume um lote de égua-xucra Me desculpe, é ousadia e não me leve a mal porque sou pobre pião Sai olhando pras virias só pra ver onde apanha a aguinha do patrão Me desculpe, é ousadia e não me leve a mal porque sou pobre pião Sai olhando pras virias só pra ver onde apanha a aguinha do patrão Tenho uma espora de ferro que gosta do verro nos marca tigela Quando eu lhe trego cortando fica lumeando os anéis da guela Tenho força no braço, tenho uma aneia forte e buçal Com cima no taço pra mim são carinho dos animais Tenho força no braço, tenho uma aneia forte e buçal Com cima no taço pra mim são carinho dos animais Me arrume um lote de égua-xucra que sai arrotando grama-boiadeira Toda instância que cê preda tem que ter ginete e égua pra morter Se vem aqui eu paupelo e se roda é certo que eu saio de cima Ajeito a boca da égua pra te dar zevo no pico da botinha Se vem aqui eu paupelo e se roda é certo que eu saio de cima Ajeito a boca da égua pra te dar zevo no pico da botinha Rouá! 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 Próximo time no pico da má